A notícia pegou muita gente de surpresa. A Santa Casa vai deixar de fazer partos. A população carente, no caso das mães, vai ter dificuldade, né? Porque talvez não tenha como pagar em um hospital particular. A maioria das mães precisa do sistema único de saúde. É necessário. Segundo o superintendente, é inviável crianças nascerem em um lugar onde acontecem tratamentos de média e alta complexidade. De doenças infecciosas, transplante renal e de coração. Nós não temos uma UTI para os recém-nascidos que, porventura, venham a necessitar. E nós focamos, basicamente, no atendimento dessa média e alta complexidade. O déficit financeiro, a dificuldade que nós temos de fazer novas contratações, a indisponibilidade no mercado desses médicos, A atual realidade da maternidade da Santa Casa, com poucos médicos pediatras, poucos médicos obstetras, alguns médicos pediatras, inclusive, já pediram demissão, assim como os obstetras. Então, se torna inviável manter o serviço dessa forma. Segundo o superintendente da Santa Casa, a obstetrícia vai funcionar até o dia 30, mesmo que de maneira precária. No momento, são oito obstetras, sete pediatras, para 14 plantões semanais. O superintendente da Santa Casa faz questão de afirmar que o atendimento pediátrico e ginecológico continuarão acontecendo. Os atendimentos às crianças que necessitem de cirurgia, às crianças que necessitem de tratamento oncológico, às cirurgias ginecológicas que, porventura, apareçam, por exemplo, uma esterectomia, o hospital tem toda a condição de fazê-lo.